Vamos agora direto ao Espírito Santo, hoje eu estou desse jeito, há 20 anos atrás começou um grande amor, a mulher da vida dele, só que ele tirou a vida da sua esposa, isso aconteceu há 20 anos atrás no sertão alagoano, só que tem o seguinte, ele fugiu e achou que ia ficar por isso mesmo, só que tem o seguinte, a vida é igual restaurante, você não sai sem pagar a conta viu, seu canalha, você que apronta com as pessoas, você que é cabra safado, a conta vai chegar, ele e o Rogério Nascimento, o Vela Branca vai contar os detalhes para a gente, hoje eu estou com problemas, eu estou andando em círculo, vai põe aí, põe a tela. Uma operação da Polícia Civil do Estado de Alagoas em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo acabou prendendo um homem de 44 anos, estava foragido da justiça acusado de feminicídio, esse indivíduo ele teria tirado a vida da ex-companheira no ano de 2003, 20 anos após, ele acabou sendo localizado após uma investigação através da Diretoria de Inteligência Policial, a Jim Paul, que contou aí com essa parceria com a Polícia Militar do Espírito Santo, do Núcleo de Inteligência das Polícias Capixabas, que resultou na prisão desse homem ontem, de acordo ainda com a Polícia Civil, ele foi localizado e preso na cidade de Nova Venécia, Espírito Santo, em cumprimento a mandado expedido pela vara de um único ofício de Majóis de Doro. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o indivíduo teria assassinado a esposa no ano de 2003, 20 anos atrás, ele não aceitava o fim do relacionamento. Ainda de acordo com os informes da Polícia Civil, o crime aconteceu no centro daquela cidade, no sertão de Alagoas, onde esse homem utilizou-se de uma faca, ou seja, matou a ex-companheira a facada. O crime teria sido praticado por ciúmes, uma vez que ele não se conformava com o término do relacionamento. O homem foi levado para a Delegacia de Venécia, Espírito Santo, quando passará por audência e custódia e ficará à disposição da Justiça. Ou seja, após 20 anos de busca, a inteligência da Polícia Civil de Alagoas, junto com a inteligência da Polícia Militar, do Espírito Santo, acabou tirando de circulação esse indivíduo que, enfim, vai pagar pelo crime que cometeu há 20 anos atrás, quando ele tirou a vida da ex-companheira Facadas. Reportagem Rogério Nascimento. Silêncio! Vou pagar lá no DEI. DEI é um boteco, que o almoço é R$ 10. Aí, nossa, paga, olha pra quê? A estagiária aqui pra querer me agradar. A mãe de santo. Ela é evangélica. Ela é evangélica? Mas ela dá também, bate no bumbo, ela bate no bumbo. Eu quero mandar um alô aí pra o meu amigo Rony Rocha, obrigado pela audiência.